Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação aprovaram um projeto de lei voltado para o setor de mobilidade no Estado. A proposta de autoria do deputado Sérgio Guimarães determina que as rodovias estaduais deverão passar a contar com a implantação de uma faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas, como motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores. O objetivo é diminuir o número de acidentes e melhorar a trafegabilidade para os veículos. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, teve como relator o deputado Jair Mioto. Nós temos muitos acidentes que ocorrem, muitas situações nas nossas rodovias com relação a veículos e motocicletas e às vezes motocicletas e pedestres. Então, muitos estados no Brasil já fazem isso, já tem faixa exclusiva, como é o caso de São Paulo, por exemplo, tem a faixa exclusiva para as motos. Então, as motos, elas têm facilidade de passar até pelo tamanho, então dá para compactuar isso com as nossas rodovias. A comissão mista, que discute a implantação de uma reserva extrativista na região do Cabo de Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina, recebeu um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo da reunião foi esclarecer os trâmites necessários para a instalação da Resex no Estado, medida que poderá afetar dezenas de moradores da região. Uma audiência pública deverá ser realizada no local ainda na primeira quinzena de fevereiro do ano que vem. Sobre o processo da Resex, da proposta de criação de uma Resex no Cabo de Santa Marta, essa é uma proposta que teve início em 2002, foi formalizado o processo em 2002. Ele teve uma série de estudos e chegou a ter uma consulta pública realizada em 2006. Depois desse processo foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, faz os estudos da proposta e a partir desses estudos e dessa consulta pública encaminha, se os estudos e essa consulta pública indicar pela continuidade do processo, encaminha ao Ministério do Meio Ambiente para depois ser encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. Nem nós sabíamos que existia uma vontade de instalação de uma reserva extrativista nas imediações ali de tanto de Garopaba, depois Imbituba, Laguna, Jaguaruna, são vários municípios, uma costa bastante grande. E que isso a gente foi provocado por uma insegurança da população que nos procurou, que já tinha um certo conhecimento antigo, de 20 anos atrás ou um pouco mais, e que isso veio à tona agora na mudança da Presidência da República. Trouxe esclarecimentos que tranquilizam um pouco mais a comunidade, que vivia preocupada com a possibilidade de, a todo momento, intempestivamente, o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, elaborar um decreto, criar essa reserva, tendo em vista que os objetivos da comunidade, a situação ambiental da comunidade, ela se alterou muito desde o ano de 2002 até os dias atuais. Então a posição do ICMBio de voltar ao local, de refazer os seus estudos, de entender que os estudos estão defasados, traz uma tranquilidade. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma reunião com a participação do presidente da Associação Catarinense de Medicina, Adhemar de Oliveira Paz. Ele fez um relato sobre a atuação da entidade, em especial durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem fez o convite para o representante da associação participar da reunião. É uma entidade que ela faz a inter-relação com as instituições, com os poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, toda a comunicação com a sociedade, com a imprensa, e também coordena todas as sociedades de especialidades para dar condições para que elas possam atuar, levar informação e traz assuntos transversais para discussão. Sobre questões de financiamento de saúde, sobre incorporação de tecnologia, sobre avanços na área de inovação. Nós passamos por um período sombrio, período que eu digo uma era cinzenta da pandemia pelo Covid-19 e fez com que, além do conhecimento médico, os médicos em geral associados, no caso a Associação Catarinense de Medicina, tivessem que entrar no jogo, entrar para valer, para racionalizar o uso de medicamentos, de equipamentos e de fomentar cada vez mais um planejamento das ações durante aquela época, sem contar na qualificação do médico perante a própria pandemia. A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira um seminário sobre violência política de gênero. O evento contou com a participação de vereadoras de diferentes municípios e partidos políticos que sofreram esse tipo de violência aqui em Santa Catarina. A abertura do seminário foi realizada pela deputada Paulinha e a desembargadora federal Ana Cristina Blasi foi uma das palestrantes. Violência política contra a mulher é crime. Então, esse é o grande desafio. Nós saímos de uma cultura do tudo pode para uma cultura criminalizada. A lei é de 2021, saiu na época da pandemia e agora na eleição do ano que vem vai ser o tema da vez. Junto com a desinformação, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina está preparado para receber as denúncias e ajudar na formação política das mulheres. Quando nós somos confrontadas, quando a violência é direta, mesmo a violência política, nós estamos prontas para reagir. Mas quando ela nasce nos corredores de forma subversiva, nos comentários capciosos e maliciosos que os colegas fazem, na nossa exclusão silenciosa, porque muitas vezes nas grandes decisões, nas maiores decisões, seja no município, no estado, quando se trata de grandes alianças, de grandes projetos, a mulher não é chamada para a mesa para ajudar na decisão. E esse eu acho que é o maior desafio, é construir esse caminho de empoderamento verdadeiro, de respeito verdadeiro. O Lesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!